Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da Salvação Hoje no Sagrado Evangelho, os discípulos de Jesus fazem um pedido muito especial a Jesus. Eles querem que Ele os ensine a rezar. Veja que Jesus Cristo, Ele vai ensinar uma fórmula, mais do que ensinar uma fórmula extensa, ou algum método de oração, onde aqueles homens da sua época realizavam e usavam, ou orações que aquelas pessoas repetiam incensantemente. Mas Jesus ensina a eles uma fórmula. E essa fórmula, ela é essencial, porque essa fórmula, nós podemos dizer que são os assuntos que nós devemos tratar com Deus. Os assuntos mais importantes para que nós possamos dialogar com Deus. Por isso que nós precisamos entender que oração não é simplesmente uma multiplicação de palavras, ou um colocar palavras bonitas para ser elogiado por aquele que escuta. Mas a oração é um diálogo, é uma relação entre duas pessoas, uma conversa de intimidade. É isso que é a oração. Por isso que Jesus, Ele vai nos ensinar uma fórmula. Essa fórmula que nos faz, cada vez mais, dar passos de intimidade na relação com o Pai do Céu, através da sua própria vida. Por isso que Jesus, Ele ensina esta oração que nós conhecemos como Pai Nosso. No Evangelho de São Lucas, essa oração, ela vem um pouquinho diferente, mas não tira aquilo que é a profundidade daqueles assuntos essenciais para a nossa vida, para a nossa conversa com Deus. Por isso que a primeira coisa que Jesus Cristo nos ensina a falar é dizer Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, nós elevamos um ato de louvor e adoração a Deus e reconhecemos Ele como Pai. E se nós reconhecemos Deus como Pai, nós precisamos nos reconhecer como irmãos. Porque se Deus criou tudo, nós precisamos entender que nós somos co-herdeiros deste mesmo Pai. Nós somos chamados a uma mesma relação com este mesmo Pai. E precisamos nos reconhecer como irmãos. Porque somente quando nós nos reconhecemos como irmãos, nós seremos capazes verdadeiramente de viver uma verdadeira intimidade com Deus e também com o nosso próximo. Por isso que depois de louvar e adorar o Pai do céu e reconhecermos que todos nós somos irmãos e vivemos numa fraternidade universal, a oração nos traz alguns elementos daquilo que são os pedidos, ou seja, desses assuntos para a nossa conversa com Deus. E a primeira coisa que Jesus nos ensina a pedir é o que é mais importante na nossa vida, que é o reino. Por isso que diz, venha o teu reino. Aqui não aparece o artigo sobre a vontade, porque já está implícito nesse sobre o reino. Porque uma vez que nós buscamos o reino, nós, consequentemente, estaremos fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Porque somente através da vontade dele que nós alcançaremos o reino dos céus. Por isso que Jesus diz, depois, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que coloca em prática a vontade do Pai que está nos céus. Depois nós vemos outros artigos, outros pedidos que nós precisamos aprender a fazer. Aí nós vemos, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Nós pedimos o pão para cada dia, e não o pão em abundância, não o pão que possa sobrar e estragar em nossa casa, mas sim o pão da generosidade, esse pão da partilha. Porque se recebemos muito, é porque muito podemos e temos que partilhar. Por isso que nós pedimos sempre o pão de cada dia, e pedir esse pão de cada dia significa uma confiança em Deus, um viver da providência. Porque somente nessa vivência de providência que nós seremos capazes de realmente acolher aquilo que Deus nos dá, dia após dia em nossa vida. Depois nós fazemos um pedido essencial, que é sobre o perdão. E ali Jesus nos ensina a pedir. E aqui nesse pedido há um comprometimento, onde Jesus nos chama a atenção e diz, nos ensina a pedir. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os nossos devedores. Veja que aqui Jesus ainda coloca a todos os nossos devedores. Isso significa que o perdão do nosso pecado, ele só é possível na medida em que nós perdoamos o nosso próximo. Se nós não formos capazes de perdoar os nossos irmãos, nós não seremos perdoados. E por fim, nós temos o último artigo, que fala sobre a tentação. Veja que o texto sagrado nos chama a atenção sobre algo muito essencial e importante. O texto vai dizer, e não nos deixes cair em tentação. Ou seja, tentações nós teremos sempre. Mas nós estamos pedindo a Deus a força para não cair nessa tentação. Porque a tentação, ela pode ser uma ação do maligno. Mas Deus usa até dessa ação para nos mostrar aonde está a nossa fraqueza. O que em nós precisa ser trabalhado para que dessa forma nós possamos colaborar cada vez mais com essa obra de santidade e crescer dia após dia nessa relação de intimidade com o próprio Deus. Por isso que a oração que Jesus nos ensina é, na verdade, uma fórmula que deve embasar, fundamentar o nosso diálogo diário com Deus. Porque se cada vez que nós buscarmos essa união através dessa oração de intimidade, através dessas pequenas fórmulas, desses pequenos assuntos, nós teremos uma vida de intimidade profunda com Deus. Porque nós estaremos unindo a nossa vida à vontade do Pai do Céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto